Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo, atividade completa do YouTube e hoje fazendo um vídeo pra falar, já devem ter visto no título, na thumbnail hoje eu vou falar sobre a atual geração de videogame que a gente vive que na minha opinião é o pior, a pior de todas, a gente nunca viveu, na minha opinião, claro, minha opinião uma geração tão ruim então eu vou falar um pouco pra vocês sobre por que, quais são as minhas ideias e quero ouvir de vocês também aí nos comentários, né, sem chorar o que vocês acham também dessa geração que estamos vivendo Bom galera, aqui com os dois consoles, né, do meu lado esquerdo temos o Playstation 5 e do meu lado direito o Xbox Series X, não é meio dia, jura? É, é verdade Bom gente, esse vídeo eu tô fazendo pra falar pra vocês porque que eu acho que essa é a pior geração que a gente vive na parte de videogame, assim, pelo menos que eu presenciei, né, eu tenho um videogame meu pai me deu um Playstation 1 em 97, 98 e desde 97, 98 eu venho acompanhando o mercado de game eu venho comprando game, eu gosto muito do Playstation, isso não é nenhum, nem nada assim que eu escondo, né, eu sou muito fã do Playstation porém, quando é bom eu falo e quando é ruim eu também falo e eu gosto de videogame, eu gosto de videogame em geral, tanto que eu não tenho essa briga, né, não sei que o povo fica brigando entre Xbox e Playstation, Nintendo Switch, eu gosto dos três, eu jogo em tudo mas essa geração tá muito, muito fraca, vou dizer pra vocês por que vamos voltar basicamente na geração do Playstation 4, a gente teve remaster sim, né, teve remaster do The Last of Us 1 que foi lançado para o Playstation 3 e fizeram remaster do Playstation 4, tivemos remaster do GTA 5 ou seja, nós não tivemos na geração do Playstation 4 nenhum GTA, então se você for olhar lá atrás um pouco nos anos 2000 lá, você no Playstation 2 você teve GTA 3, GTA 4, GTA San Andreas e GTA Vice City, ou seja, você tinha jogos ali sendo lançados sempre assim como nós também tínhamos no Playstation 3, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Revelations, Black Flag entre outros jogos, jogos legais que você tinha sempre, era uma evolução da franquia e agora atualmente no mercado que a gente tá, galera, vamos ser sinceros o que que teve de inovador até agora? assim que eu comprei o Playstation 5, nós tivemos aí o remake ou seja, é como se, é o mesmo jogo, né, do Demon's Souls que foi lançado para o Playstation 3 foi feito aí um remake para o Playstation 5 que até hoje, até o momento, né, eu tô gravando esse vídeo em março de 2024 ainda é um exclusivo para o Playstation 5 fora isso, nós não tivemos nenhum lançamento de uma franquia de peso na minha opinião, por exemplo, Uncharted, como nós tivemos no Playstation 3 Uncharted 1, 2 e 3 depois no Playstation 4, nós tivemos só o Uncharted Lost Legacy e o Uncharted 4, que foi um baita jogão ali no Playstation 4 ou seja, só dois jogos da franquia e no Playstation 5, sei lá, eles poderiam inventar uma história ou não acabar com a história do Drake mas nós, né, já estamos indo aí para 3 anos e meio de lançamento mais ou menos do Playstation 4 nada sobre Uncharted porque o estúdio, né, Naughty Dog, tá pensando em The Last of Us então se a gente for voltar ao The Last of Us The Last of Us foi lançado para o Playstation 4 então foi feito um upgrade, que dava, era melhorzinho rodava melhor no Playstation 5 e agora fizeram um remaster de novo e, não cansado de um remaster eles fizeram um remaster do The Last of Us 1 ou seja, que veio no Playstation 3 foi um remaster para o Playstation 4 agora um remaster para o Playstation 5 mesma coisa GTA 5 lançado no Playstation 3, remaster para o Playstation 4 remaster para o Playstation 5 e remaster também sai, né, para o Xbox em consequência para o Xbox também ou seja, gente a gente está vivendo uma geração de remaster só remaster, só remaster, remaster, remaster não tem nada de inovador eu, pelo menos, isso na minha opinião nada de inovador e toda essa geração que eu posso falar até agora que eu gostei muito Elden Ring que você não precisa ter um Playstation para jogar você pode jogar no Xbox pode jogar no PC também também tivemos Lies of Peak que também é um tipo de jogo que eu gostei muito então você também consegue jogar nas duas plataformas em relação à franquia Gran Turismo aqueles que gostam como eu da franquia Gran Turismo tentaram corrigir a cagada que fizeram lá no Playstation 4 do Gran Turismo Esporte fizeram Gran Turismo 7 que está rodando legal está bacana até agora está bacana achei que está legal para quem gosta de jogo de corrida assim como as franquias do Forza também são legais mas porém está dando aquela declinada lembra quando o Forza Horizon saiu o Forza Horizon 1, o 2, o 3 o 3, o 4 era muito bom e agora nesses 5 aí está meio que os mesmos jogos eles estão Ctrl-C, Ctrl-V e é isso aí você copia e cola e coloca lá se você quer ter carros mais atuais pague a DLC então infelizmente galera essa geração é uma geração de remaster tem a dizer que até agora a gente não tem nenhum jogo que tire 100% do potencial tanto do Playstation quanto do Xbox e tem jogos que eles ainda são bem mal otimizados como vocês sabem Final Fantasy 16 às vezes dá uma engasgada legal aqui no Playstation 5 muita gente reclamou de problemas de performance no Playstation 5 e vocês muito bem sabem que alguns jogos exclusivos que nós tínhamos aqui na Sony agora estão sendo disponibilizados para PC e quem diz que não um dia pode chegar aqui no Xbox Horizon Zero Dawn sendo lançado para computador The Last of Us também sendo lançado para computador e então não tem necessidade de você ter um Playstation para jogar esse tipo de jogos ou seja vivemos uma geração de remaster infelizmente com tanto poder hardware que a gente tem aqui esses dois consoles são poderosos podem entregar muito mais muito mais jogos sabe poderíamos ter um novo Tomb Raider eles poderiam fazer alguma coisa bem legal eles poderiam fazer um Uncharted novo também não querem né o Uncharted o GTA 6 está sendo trabalhado não sei quantas gerações gente pô o Playstation 4 se não me engano foi lançado em 2014 nós estamos em 2024 10 anos de desenvolvimento nada não temos só temos um trailer aí na internet que todo mundo foi a loucura é isso franquias de peso né por que não lançar um novo Dino Crisis pô um Dino Crisis novo ia ser muito legal coisas que ficaram para trás que foram totalmente abandonadas gente infelizmente foram deixadas para trás várias franquias foram deixadas para trás e a gente está vivendo agora um mercado de remaster e remake é realmente uma pena e isso me deixa bastante frustrado então esse é meu ponto de vista por que que essa geração é a pior geração que a gente vive porque eu vivi uma geração de que todo ano saiu um Need for Speed legal então tinha um Need for Speed Underground de repente saiu um Need for Speed Underground 2 que foi nossa e depois veio o Most Wanted que era nossa muito legal sabe coisas eram jogos assim que você falava nossa cada vez estão saindo jogos novas franquias coisas diferentes Guitar Hero 3 foi aquela nossa aquela explosão os Tony Hawk Pro Skater que a gente tinha o tanto Tony Hawk Pro Skater 4 depois a gente teve o American Westland depois a gente teve Tony Hawk's Underground sabe franquias que continuavam seguindo que viam de outras coisas jogos anteriores e foi entrando ali o Tomb Raider deu uma caída veio aquele The End of Darkness depois Tomb Raider Legends algumas coisas veio entrando para o Playstation 2 teve God of War que foi lançamento ali no Playstation 2 tanta coisa legal e compara o tempo do Playstation 2 que era o ano 2000 com o tempo atual que a gente vive a gente vive num tempo onde a tecnologia é muito mais avançada esses hardwares desses caras aqui são muito potentes esse aqui prometeu fazer 8K mas não faz né tudo bem eu não tenho TV 8K não sei quem tem só alguém muito rico mas poderia entregar tanta mais coisa gente tanto mais jogos tantos jogos mais poderosos tanta coisa mais legal tanta inovação e não tem nada nós não temos nada nós não temos nem o Playstation Slim que eles estão vendendo agora aí tem aqueles pezinhos de plástico muito mal feito estão querendo anunciar um Playstation Pro um Playstation 5 Pro sendo que sendo sincero até agora nenhum jogo no meu ponto de vista extraiu o máximo que esses caras podem oferecer bom gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo esse vídeo é um vídeo de opinião um vídeo totalmente de opinião tenho certeza que pessoas pensam diferentes então se você tem uma outra visão deixe nos comentários o que você acha também sobre isso e se você também não concorda não tem problema escreve aí nos comentários também pra gente ter uma discussão saudável pra que eu possa entender os diferentes pontos de vista porque eu tô sempre aberto a entender melhor como as pessoas pensam pra quem sabe né a gente pode mudar de ideia pode tentar entender as coisas de outra maneira bom galera se inscreve no canal se você não é inscrito deixa aquele like maroto esperto valeu tamo junto fui tchau 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 tchau